O prefeito de São José dos Campos apresentou a experiência das escolas interativas do município. Já são 17 mil alunos de ensino fundamental participando do programa, que enfatiza a capacitação dos professores e a integração com os pais. As aulas são ministradas com projetores digitais e os professores usam notebooks e os alunos recebem tablets ao custo de cerca de mil reais por estudante. O foco é a melhoria do ensino, capacitação e apoio permanente. Isso é fundamental, porque o programa não sai a 200 km por hora. Ele vai ganhando velocidade e a todo momento você tem que estar investindo na formação, na capacitação. Os representantes do governo mostraram a situação atual e a previsão de expansão da banda larga no país. De acordo com o secretário de Telecomunicações, a internet de alta velocidade cresce três vezes mais rápido no Brasil do que no resto do mundo. Atualmente, o que mais aumenta é a banda larga móvel, mas a superioridade técnica da fibra ótica foi destacada. Se a gente fizer um investimento em potencializar a chegada de fibra ótica nos municípios, nos domicílios brasileiros, aí é uma coisa que vai perenizar. Eu coloquei aqui a imagem de uma obra de arte famosa. Então, assim, seria uma obra de arte de infraestrutura. Se a gente aplicar em fibra hoje, daqui a 20 anos, quando a gente olhar para trás, a gente já tem uma infraestrutura de altíssima capacidade capaz de atender as necessidades do país. Os senadores do Norte pediram atenção especial para a região, mas o presidente da Telebrás disse que o problema vai ser resolvido nos próximos dois anos. Por que é que só dos 15 municípios de Roraima, nós temos apenas três municípios que têm o Plano Nacional de Banda Larga? Nas nossas escolas públicas, nós temos apenas a metade das escolas e todas concentradas na capital, que têm o Plano Nacional de Banda Larga. Sobre a região norte, além do que foi colocado, a Amazônia conectada, eu acho que o nosso satélite, que não falta muito tempo, né? Eu sei que todos nós somos muito ansiosos, mas daqui a um ano e meio, mais ou menos, ele estará no ar. Os senadores da comissão aprovaram o Plano de Trabalho para Avaliação das Políticas Públicas de Formação de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação, com foco especial no programa Ciências Sem Fronteiras. O relatório vai ser apresentado até o fim deste ano. O plano prevê audiências públicas com os órgãos ligados ao programa Ciências Sem Fronteiras, consulta ao TCU e análise da execução orçamentária. Também está prevista uma pesquisa com beneficiários do programa realizada pelo Data Senado. A gente quer fazer um apanhado naqueles que fizeram Ciências Sem Fronteiras para que a gente tenha realmente o diagnóstico se isso está valendo a pena ou não está valendo a pena. E aquilo que pode ser melhorado.